Hoje, nós vamos continuar a nossa saga de criar o máximo de aplicativos que a gente consegue utilizando o Glide. Simplesmente pelo que nós viemos comentando. O Glide é muito, muito, muito simples. Ele pode ajudar muito você a tirar aquela tua ideia do papel em questão de minutos. Então, aqui, por exemplo, uma ideia que eu tive foi a seguinte. A gente, às vezes, sai para viajar em grupos, por exemplo, ou viaja com agências de turismo, e a gente sempre tem muita dificuldade em levar as informações da nossa viagem. Então, por exemplo, onde vai ser determinado passeio, qual é o local, qual é o horário que o pessoal combinou de estar lá, qual era o endereço mesmo. Então, a gente vai anotando as coisas em planilhas separadas ou leva impressa em papel. E eu pensei, olha que bacana, se eu fosse uma agência de turismo, o que eu faria para ter um aplicativo na mão de todo mundo que está indo viajar, para todo mundo falar a mesma língua, para todo mundo ir para o mesmo lugar, saber para onde tem que ir, qual horário que tem que ir. E aí, eu criei uma planilha no Google com uma aba só chamada Passeios. Só isso. E aí, aqui, nessa aba, eu coloquei o seguinte. Qual a data em que a gente vai visitar cada local? Então, aqui, 20 de dezembro, às 10 da manhã, vamos dizer que a gente organizou um passeio para Orlando. Então, 20 de dezembro, às 10 da manhã, a gente vai estar no Disney Springs. Qual é o endereço? Aí, você vai lá no Google, pega o endereço, coisa mais simples do mundo. Descrição do passeio. Aí, aqui, eu tenho que agradecer o site do Melhores Destinos, que foi de onde eu tirei essas informações. Eu peguei um roteiro do Melhores Destinos, um roteiro sugerido deles de Orlando, e eu extraí as informações e trouxe para cá. Então, aqui, as informações do que a gente vai fazer lá na Disney Springs. E aqui, uma imagem do local para ilustrar. Aí, no outro dia, às 10, vamos estar no Magic Kingdom. Endereço, descrição, Epcot, Animal Kingdom, enfim. Enfim, aqui, a data do passeio, o passeio, o local, descrição e a imagem. E a gente vai lá no Glide, faz uma conta gratuita, clica em novo aplicativo, aquilo tudo que a gente já tem visto. Agência de turismo, seleciona a planilha. Aí, ele vai dar aquela pensadinha básica, vai pegar os dados da nossa planilha. Foi rápido, porque é só uma aba. E aí, ele já te traz aqui uma sugestão do Glide de como ele interpretou os dados da tua planilha. Então, aqui, ele trouxe uma aba única chamada Passeios. Beleza, mas vamos fazer diferente. Eu quero converter isso aqui em um calendário, em uma agenda. Porque aí, eu quero ter na mão exatamente a agenda para saber onde eu preciso estar, em qual local eu preciso estar, qual dia e qual hora. Então, vamos transformar isso em uma agenda. Título. Pode ser o passeio em si, quando. Aí, eu puxo aqui, a data. Aqui, ele vai me perguntando qual é a coluna que eu quero usar. Qual a coluna que indica a data? É a coluna data. Só puxar. Beleza. E aí, vamos colocar um... Aqui, ele já trouxe e já ficou legal. Aqui, eu já consigo saber onde eu preciso estar. 20 de dezembro, aqui. 21 de dezembro, tem esses dois passeios. 22 de dezembro, esses dois passeios. Beleza. Vamos botar um modo noturno aqui para ficar um pouquinho mais visível, um pouquinho mais bonito. E aí, quando eu clicar aqui, 10 horas da manhã, Disney Springs. Quero clicar aqui e quero que ele me traga as informações. Então, aqui, ele já me trouxe. Título, passeio. Com o texto aqui, a data e a hora. A descrição do passeio. E para facilitar, vamos inserir também um mapa aqui. Aqui, puxando a coluna local. Aí, aqui nessa mesma aba. O zoom médio para ficar mais visível. Nessa mesma aba, ele já me dá aqui o local. Então, olha que bacana. Todo mundo que está indo passear para Orlando. Vamos dizer que fechou um grupo. Todo mundo tem a mesma agenda ali na mão. E aí, eu acessar, por exemplo, Disney Springs aqui. O Hollywood Studios já traz a imagem do local, o endereço, o nome, a data que eu preciso estar lá. A descrição do que fazer lá. E o mapa aqui que eu posso clicar. E ele já abre no Google Maps. Então, isso tem muita facilidade com o celular. Porque você vai lá, já abre, já sabe onde você precisa ir. Cria uma rota. Você consegue, inclusive, ver a pé como você faz para chegar em determinado lugar. Tudo isso na ponta do dedo. E aí, o Glide permite a gente criar, por exemplo, uma segunda aba. Vou criar uma aba aqui chamada Locais, por exemplo. Usando a mesma página do Google ali. Usando também passeios. Aí, agora eu tenho passeios e locais. Por que locais? Porque eu quero que ele me dê os mesmos dados, mas não em formato de agenda. Por exemplo, eu quero que ele me dê esses dados em formato de... Pode ser assim mesmo. De tiles, que são faixas. Aí, aqui eu sei. Se eu tiver em dúvida sobre onde é o determinado local, eu clico aqui. E aí, ele vai para aquela mesma página de detalhes que a gente já definiu antes. E aí, olha que bacana. Um outro recurso que a gente pode adicionar também. A gente vai lá em Tabs. Aqui no Glide. Tabs são abas. E adiciona aqui o módulo de chat. Que já está aqui, em abas escondidas. Opa, deixa eu deletar essa new tab que eu criei sem querer. Então, vamos adicionar aqui. Esse módulo de chat. E aí, você tem passeios locais de chat. Esse chat, ele é um bate-papo que vai ser compartilhado entre todo mundo do grupo. Então, você vai lá e insere uma imagem. Pô, pessoal. Estou aqui do lado da entrada do parque já. Cadê vocês? Então, todo mundo que conversar vai aparecer exatamente nessa mesma tela. Então, você cria também uma ferramenta de comunicação interna dentro do teu aplicativo. Para não precisar ficar dependendo, por exemplo, de grupo de WhatsApp. E aí, aqui, em questão de segundos, minutos, a gente criou um aplicativo muito bacana para uma agência de turismo. Para um grupo fechado que está saindo para viajar, por exemplo. E tudo isso com essa simplicidade toda que a gente está vendo. E aí, aqui, em configurações, você consegue personalizar um pouquinho mais a cara do teu aplicativo. Vamos botar aqui um avião, por exemplo, já que é um aplicativo de viagem. Muda a cor. E aí, a gente vai aqui para finalizar o aplicativo. A gente clica aqui em Share App, aqui no canto, que é compartilhar o aplicativo. Vou publicar. E aí, aqui, a gente define um nome. Viagem Orlando Dezembro Renato. Sei lá, não tem limite. Viagem Orlando Renato. E aí, ele já dá um QR Code. E você pode copiar o link aqui também. Aí, ao abrir esse link, ele já cai na visualização aqui. Então, o Glide, ele cria Progressive Web Apps, né? Ou seja, aplicativos que não são aplicativos nativos. Você não vai publicar eles na Play Store, na App Store. Mas você vai ter exatamente a mesma interface, ter a mesma sensação de um aplicativo nativo. Só que sem aquela coisa de ter que baixar o aplicativo, de ter que ficar atualizando o aplicativo. Você acessou o link aqui. E no celular, você pode, inclusive, ir em Adicionar Tela Inicial. Adicionar a Tela Inicial, né? Que aí, já vai criar um ícone ali na tua página inicial. E aí, ali, você já, qualquer hora, bate o dedo ali e você já abre o aplicativo. E aí, aqui, você vê que a gente já tem o mesmo comportamento de um aplicativo nativo. Então, esse é o aplicativo que eu faria se eu tivesse uma agência de turismo. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de dar um like se gostaram. E comentem quais são outros tipos de aplicativos que você gostaria de me ver desenvolver aqui em tempo real, utilizando o Glide ou utilizando qualquer outra das ferramentas que a gente está sempre mostrando aqui no canal. Obrigado.